Família angolana, daqui ao vosso irmão Plano B. Família, venham por intermédio desse vídeo fazer uma alerta muito triste, mas tem de ser. Família, é acerca do coronavírus. O coronavírus aqui em França já tirou a vida de 48 pessoas. O coronavírus aqui em França já foram detetados 2.281 casos. 105 pessoas neste momento estão em estado grave. O presidente hoje, no seu discurso, anunciou e aconselhou a todo mundo a se manter em casa, a não fazer muito movimento, muitas transições, não sair muito de casa, a evitar contato até com os seus próprios familiares. Se tiver que manter em contato, manda apenas por via de mensagens ou telefona. Aconselhou também a manter os hábitos de higiene e a evitar dar a mão às pessoas. Uma série de coisas, ele falou uma série de coisas. E é oficial também, deixou ele bem claro que a partir de segunda-feira, todas as escolas em França, é oficial, serão fechadas. Os alunos estudam mais. Devido ao contágio, está muito rápido e a situação está fora de controle. Está a descontrolar-se. Família, vocês que estão em Angola, onde o sistema de saúde é completamente precário, meus irmãos, é muito mais difícil ainda aí, por causa da situação em que o país está a viver de crise. Previnam-se, irmãos. Conselho que eu tenho que dar, que eu tenho a vis dar, previnam-se. Até Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fechou hoje, anunciou hoje que está a fechar as fronteiras com a Europa. Nenhum voo europeu entra mais em território americano, justamente por uma questão de prevenção. A situação na Europa está descontrolada. Então, família, todo cuidado em Angola é pouco. Vocês que estão em Angola, muito cuidado. Evitem ir em festas. Evitem estarem onde há um aglomerado, onde há muita gente. Evitem muito contato nessas praças aí dos bairros, da banda ali dos bairros. Evitem, porque quanto mais, nos locais onde há mais gente, é mais fácil a contaminação, é mais fácil o contágio. Então, família, o coronavírus está a dizer que não está em Angola. Já está em Angola, sim. Tem informações que o coronavírus está em Angola e que também já está a matar pessoas. Já está a matar pessoas. Então, família, todo cuidado é pouco. Mantém os hábitos de higiene, lavar a mão com água e sabal, desinfetarem com álcool. Isso são as recomendações. É o mesmo que nós cá na Europa estamos a fazer. É o mesmo que os governos da Europa estão a recomendar. Todo cuidado é pouco e vamos orar para a nossa amada Angola. Porque o coronavírus, não sei, irmão. Está mesmo muito mal a situação. E pode levar muitas vidas. Vamos orar para a nossa amada Angola. Estamos juntos. Que Deus nos proteja.